De acordo com a gerente da Divisão de Incentivo à Cultura, Falsa Soares Jorge, as aulas gratuitas que serão oferecidas pelo Centro Cultural faz parte de uma parceria com o maestro Jean Reis, organizador do BIA, Brasil Instrumental Andradas, evento que foi realizado recentemente na Igreja Matriz. Os interessados podem optar pelos seguintes instrumentos clarineta, flauta, trompete, trompa, trombone, tuba, violino e viola erudita. A princípio a gente está esperando quantas pessoas têm. Quando teve uma reunião com o maestro e o Rodrigo sobre o BIA, o maestro falou que ele queria que brotasse a semente do BIA, que é um instrumental diferente do que a gente tem em Andradas. A gente tem profissionais maravilhosos em Andradas de instrumentos, mas nada ligado à sinfônica. Então, quando ele falou isso, eu falei para ele que nós tínhamos procura de aula de violino. Aí, como ele é especialista em violino, ele falou assim, então, junta esse pessoal que eu vou fazer uma avaliação. Então, nós tínhamos nove pessoas procurando aula de violino e não tínhamos professor de violino. Aí já começou a ideia que ele ia fazer uma avaliação com as pessoas e conseguiria uma aula, trazer um professor de violino. Os interessados em participar das aulas devem se inscrever no Centro Cultural. Não é necessário possuir instrumento. Que eles venham no teatro, procuram a administração, deixam o nome, telefone, qual o instrumento que gostaria de tocar. Aí a gente já vai fazer uma pesquisa, ver se tem um instrumento ou não tem um instrumento. Quem tem o instrumento, a gente já vai deixar anotado e quando o maestro vier, ele já vai fazer uma avaliação também do instrumento, para ver se o instrumento está adequado pela idade, pela pessoa que vai tocar. Quando não tiver o instrumento, a gente vai ver uma maneira que todos os alunos tenham esse instrumento. Então, não temos data para começar, não temos nada fundamentado enquanto a gente... Como que a gente vai trazer esses instrumentos todos para os alunos? Mas o maestro já tem ideia, então é uma coisa assim que a gente tem que esperar esse momento de contato com o professor e os alunos. As aulas vão ser gratuitas, ainda a gente vai ver um horário para isso. Depende da quantidade de alunos, depende do tipo de instrumento. O violino é o que a gente já tem mais pautado, mais firmeza. Nós temos nove, acredito que já comentaram os doze alunos de violino. No mais, a gente já está começando a fazer a ficha de cada um.